Mais de 600 atletas de 20 países estão participando em São Paulo do Open Internacional Loterias Caixa. Entre eles, a paraibana Noeli Vitória, que ontem bateu o próprio recorde brasileiro na modalidade de atletismo race running, conhecida como Petra, na classe RR2. Noeli percorreu 100 metros em 28 segundos. Ela conseguiu a classificação internacional e está muito perto de compor a seleção brasileira de jovens, que disputará o Mundial na Suíça no mês de agosto. Antes da viagem a São Paulo, o Itarara Esportes fez uma reportagem com Noeli sobre a sua participação no Open, inclusive relatando as dificuldades para conseguir apoio. Mas ela conseguiu, arrecadou o dinheiro para ir a São Paulo e agradeceu a quem apostou nela. Eu agradeço também as pessoas que me ajudaram através do Tarareque, que tiraram um pouquinho do seu tempo para ir lá me gravar. Me deu essa força de me gravar, publicar, para que as pessoas venham me ajudar. Então, eu estou agradecida às pessoas que até agora, o pouco que eles tiveram, tiraram um pouquinho para me ajudar. E se Deus quiser, eu vou chegar lá, vou participar, vou representar o nosso Brasil. E se Deus quiser, vai estar lá e eu vou ganhar. Caso Noeli seja mesmo convocada para a seleção brasileira de Petra, todas as despesas serão pagas pela própria federação. Todas as despesas serão pagas pela própria confederação, incluindo uniforme, alimentação e hospedagem, além, claro, das passagens. A expectativa é que ela passe também a receber o Bolsa Atleta com nível internacional. Tudo isso ainda não é realidade, mas são os próximos passos que podem acontecer no caminho dessa jovem atleta.